E aí, tudo bem? Sabe que dia é hoje? Paguei minhas contas hoje e tenho mais pra pagar. 22 de agosto, se eu estivesse em Buenos Aires. Agosto. Sexta-feira, quer dizer, amanhã é sábado. Então, a semana passou que foi um foguete, Pipa. Pra você. Não, porque pra você não passou rapidinho? Não, muito. Não? Não. Então tá bom, então pergunta. Nossa, pergunta se eu vou perguntar. Tudo bem? Pergunta. Então pergunta. Então vamos lá, porque a nossa pergunta é sobre o clássico. Tá certo, né, que o Robinho ainda é dúvida pra domingo, mas a gente quer saber o seguinte. Quem pode fazer mais a diferença? O Cacá pelo São Paulo ou o Robinho pelo Santos? E pra responder, acessa lá o nosso Facebook, barra Bola Dividida Oficial. Também pode entrar pelo Twitter, arroba você na dividida.